Mais um corpo estendido no chão é a imagem que chama a atenção neste material. O homem estava com sua moto, ele percebeu que um carro o perseguia. Este carro foi correndo atrás deste homem e ele correu enquanto ele podia. Com sua moto ele acelerava, mas chegou em um cruzamento que ele teve que frear a moto. Foi neste momento que ele levou uns tiros que pegou nas suas costas. Ele pulou desta moto e tentou correr a pé, mas não resistiu. Só que a polícia foi rápida, agiu com inteligência, com velocidade e apresentou uma resposta que está na linha de investigação. Um crime contra a vida que o tribuna traz para você, que marcou este final de semana agora na tela. O cruzamento das avenidas Gramado com Irio Manganelli na região de Três Lagoas foi isolado pela polícia militar. No local, uma moto caída e um homem morto logo ao lado. De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta estava fugindo de um Ford Fiesta de cor Bordeaux. Quando chegaram no cruzamento, o carona do veículo teria atirado várias vezes contra o motociclista, que caiu. Na sequência, ele até tentou fugir correndo, mas não resistiu aos ferimentos e caiu novamente alguns metros à frente. Os atiradores fugiram em alta velocidade. Avisada da situação, a PM iniciou uma perseguição, até que conseguiu fazer a abordagem na Avenida Gramado, na região do Três Bandeiras. No carro foram encontrados estojos de pistola e um cartucho não deflagrado de calibre .32. O detido foi encaminhado à 6ª Subdivisão Policial, onde deve responder por homicídio. O condutor da moto foi identificado como Vanderson da Silva, de 29 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.